Esportiva, aventureira ou urbana, para cada categoria de moto tem um estilo de pilotagem diferente e no Embaixador no Comando de hoje você vai conhecer todas as diferenças entre elas. Pilotagem é bom demais, né? Para deixar ainda melhor, as dicas de hoje serão sobre as diferenças das categorias de motos e seus estilos de pilotagem. A característica da Street é você ter aquela dose de esportividade, uma mecânica que empolga, que dá adrenalina, uma capacidade de frenagem muito bacana, só que numa postura que o corpo fica bem mais eréteo, então você tem mais agilidade, a gente não tem aquele peso em cima do guidão, favorecendo a utilização urbana, uma moto para o dia a dia muito bacana. E a Adventure é uma das motos mais completas, você tem uma postura extremamente confortável, um curso de suspensão muito maior que absorve qualquer irregularidade, seja numa pavimentação de asfalto ou também no off-roading. A característica da esporte, primeiro é você ter um pouco mais de experiência, não começa na esportiva, porque a postura que você tem em cima dela já é muito mais deitada, e mais deitada eu coloco mais peso em cima do guidão, a motocicleta fica mais lenta para quem não tem tanta experiência. Mas para quem já anda de moto e está buscando mais adrenalina, essa postura mais deitada favorece uma entrada de curva mais ágil, é uma máquina de fazer curva quando a gente domina mais. Qualquer motocicleta a gente tem que ter uma técnica parecida, que é usar o tanque para sustentação e deixar o braço mais leve, mas a street já traz isso porque minha postura é mais ereta, eu estou com o corpo mais reto, e se eu tiro esse peso do guidão, ela tem muita agilidade. Então no uso do dia a dia, no uso urbano, você tem uma maneabilidade muito boa, fora que a naked, a street, você não tem a carenagem, então é um corpo mais fino, você circula muito bem no trânsito. É uma forma segura, sempre buscando em qualquer categoria, não ficar com o pé muito para baixo. Está com o pé aqui para você ter uma pilotagem melhor, atuando o seu peso na pedaleira, e aproveita esse espaço. Você tem muito espaço aqui para se mexer. Às vezes eu estou cansado, levar o corpo um pouquinho para trás muda completamente a sustentação. Se você usar essa inclinação aqui do banco, essa curvatura, chega a relaxar até a sua coluna, então eu consigo ter uma mudança de postura durante a pilotagem. E caso você entre na off-road, relembrando um pouco dessa pilotagem, se não tiver com garupa, fique em pé, ache uma postura aqui que você não sobrecarregue seu braço, mas o tempo inteiro está amortecendo os impactos. A sua perna e o braço são os amortecedores do seu corpo, deixando a pilotagem muito mais fácil. Pilotar a moto esportiva é bem diferente. A gente precisa de experiência, senão ela não faz muito bem uma curva, porque naturalmente você joga o peso em cima do guidão, eu estou muito mais deitado. Aí que vale a técnica de apertar aqui, sustentar no abdômen e tirar essa pressão daqui. Quanto menor for a carga, mais livre, mais agilidade tem a motocicleta. E como eu estou andando em uma velocidade mais alta, a moto sempre quer abrir mais a trajetória em uma curva. Eu não inclinar tanto, vamos trabalhar o corpo. Quem inicia a curva é o seu corpo e não a moto. Então comecei a inclinar para onde eu quero levar, naturalmente esse meu peso está forçando a pedaleira do lado de dentro para a moto inclinar e eu estou me sustentando com a perna do lado de fora, com o braço sempre relaxado. E não esquece de corrigir a postura do seu pé. Naturalmente, já fico com a perna mais dobrada, meu pé aponta mais para o chão. Puxa ele mais para trás, até para quando eu interagir com o meu peso, controlar a inclinação da moto de uma forma melhor na pedaleira e não no guidão. E aproveitar o mais legal da moto esportiva, que é carenar na reta. Se você deitar um pouquinho, você vai entrar num túnel, ficar muito mais silencioso e tirar toda essa turbulência. Para todas as categorias de moto, a gente tem que usar o máximo de proteção, mas que são diferentes conforme o estilo. Na street, é uma moto para o dia a dia. Às vezes uso mais urbano, viagens mais rápidas. Eu preciso estar todo equipado, como eu estou aqui, proteção contra impacto, abrasão, protetor de coluna, luva, que às vezes mais curta, mais sensibilidade, mas me protege muito. Um capacete, pode ser um escamoteável. Estou andando, ele está fechado, mas tenho essa versatilidade do conforto em paradas rápidas aqui. Mas nunca deixando a segurança de lado. E para pilotar uma motocicleta de ventre, eu preciso de um equipamento mais versátil. Eu uso com material sintético mais comprido uma parca aqui, porque a gente pega diferentes situações, né? No off-road, em baixa velocidade, aquele calor, então consigo abrir toda a parte de ventilação, respirar melhor. Uma bota um pouco mais comprida também, pensando que eu posso pegar um pouquinho de tudo nesse passeio. e também a proteção contra frio, contra chuva numa estrada. Fora o capacete fechado, que é a viseira que fecha inteira, aumentando ainda mais a minha segurança. E para uma moto esportiva, principalmente se o seu uso for mais esportivo, de vez em quando no autódromo, a gente tem que se proteger para as altas velocidades. Nada substitui o macacão de couro, contra abrasão e também contra impacto, porque ele é mais justo, as proteções ficam mais firmes aqui. E se não for muito para o autódromo, usa um de duas peças, que vai te dar mais conforto também no seu passeio. Uma luva mais comprida, que proteja o punho, bota para a moto velocidade, para proteger contra a torção, contra o impacto. E o melhor capacete que você pode comprar. Capacete fechado, afivelado, não engate rápido, de preferência afivelado aqui, para ter mais segurança. Pensa, veste a sua segurança. E ela nunca é demais. Agora que você já conhece todos os estilos de pilotagem para cada tipo de moto, eu quero saber, qual que tem mais a ver contigo? Me conta aqui nos comentários. Acompanhe as redes da Honda para não perder o próximo episódio. Um abraço!